Música Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Eis que eu estou no meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas Sou o Senhor, o Deus Jeová Quero fazer maravilhas Sem dúvida, chegue no altar Quero fazer maravilhas Enviarei praças do altar Para te purificar No meio de vós Quero fazer maravilhas Enviarei praças do altar Para te purificar Para te purificar No meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos, purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas Quero fazer maravilhas Vida Farrapos 312 No bairro Floresta Aqui na capital do Rio Grande do Sul Que tem como presidente O pastor Humberto Schmidt Vieira Diretor de Comunicação e Relações Institucionais Pastor Paulo Roberto dos Santos Ao vivo hoje Segunda-feira Dia 2 de outubro Sete horas e três minutos Você é muito bem-vindo Você é muito bem-vinda Nesta programação Desse dia Que Deus lhe conceda Um dia abençoado Que Deus nos conceda Uma semana abençoada Temos muitas informações Para trazer para os irmãos Aqui A respeito do trânsito Do clima Aqui notícias do Ministério Restauração Eventos que vão acontecer Então não saia daí Você é o nosso convidado A estar Durante esses minutos aqui Para nos ajudar Aí nesta programação De hoje Vamos então Fazer uma oração Neste momento Para que Deus continue Nos abençoando E venha nos abençoar Nesta programação De hoje E também Durante o nosso dia Glórias ao nome Do Senhor Jesus Cristo Maravilha de Deus Vamos então Orar Ora juntamente comigo Se você puder Nesta manhã Deus de poder eterno Santo Deus maravilhoso Graças te damos Senhor Por tudo Por tudo Que o Senhor Tens feito Em nossa vida Senhor Pelos teus milagres Meu Deus Nós te agradecemos Ó Pai Pela tua mão de poder Que tem estado Ao nosso lado Senhor Ó Senhor O próprio salmista Diz Ó Pai Que se não fosse O Senhor Que estivesse Ao nosso lado Diga ó Israel Se não fosse O Senhor O nosso inimigo Os nossos inimigos Nos teriam Engolidos Vivos Por isso Nós te damos Graça Senhor Por mais um dia Mais uma manhã Meu Deus Que o Senhor Nos concedeu Saúde Que o Senhor Nos permitiu Respirar Respirar Senhor Acordar Obrigado por essa noite E nós colocamos Ó Pai Diante de ti Agora ó Pai Essa semana Esse dia Que a tua mão de poder Ó Deus Que a tua mão miraculosa Vem estar Do nosso lado Senhor Vem estar com teu povo Estar com teus filhos Com a tua igreja Ó Pai No nome de Jesus Pai eterno Vai derramando Das tuas ricas bênçãos Do teu poder Da tua misericórdia Da tua graça É no nome de Jesus Pai Nós repreendemos Tudo mal Toda seta contrária Maligna Do inferno Seja destruída agora No poder Do nome de Senhor Dá-nos Senhor Uma noite Um dia Uma semana Abençoada Na tua presença E abençoa o teu povo No nome de Jesus Amém Glórias a Deus Meus irmãos Hoje dia 2 de outubro São 7 horas e 6 minutos Segunda-feira Nós estamos aqui No estúdio da rádio Restauração Online Vamos então Informar aqui Os irmãos A previsão do tempo Para hoje E também É para A Semana Durante a semana Muito importante Essa informação Para que os irmãos Saibam aí Como vai ficar o tempo Está um pouco frio Está um pouco frio E hoje Agora neste momento Está com 9 graus 9 graus Agora Aqui em Porto Alegre Sol Sol com algumas nuvens Hoje não chove Hoje não tem previsão De chuva E a mínima Foi de 8 E a máxima Será de 20 20 graus Hoje não tem previsão De chuva Vamos ver aqui Amanhã Amanhã Na Terça-feira Dia 3 Terça-feira Dia 3 Mínima Mínima de 10 Máxima De 26 Sol Com aumentos De nuvens Ao longo do dia A noite Ocorre Pancadas De chuva Sol Com aumento De nuvens Ao longo do dia A noite Ocorre Pancadas De chuva Na terça-feira Então previsão De chuva E para terça-feira Quarta-feira Dia 4 Tempo severo Atenção Quarta-feira Atenção Para quarta-feira Tempo severo Mínima de 14 Máxima De 21 Com chuva Forte Trovoada De manhã A tarde E a noite Então na quarta-feira Tempo severo Previsão De 44 Milímetros De chuva Na quinta-feira Sol Com algumas nuvens Não chove Mínima de 10 Máxima De 21 Na quinta-feira Dia 5 Na sexta-feira Dia 6 Sol E aumento De nuvens De manhã Pancadas De chuva A tarde E a noite Mínima de 11 Máxima De 26 Vou aqui ler Uma notícia Sobre o panorama Do clima Para esta semana Aqui no Rio Grande do Sul Semana que começa Com sol e frio Depois terá chuva E temporais Vamos ver a previsão Do tempo Aqui da Metsul Vamos dar a fonte Aqui Metsul Meteorologia Para esta primeira Semana de outubro No Rio Grande do Sul A semana que começa No Rio Grande do Sul Não promete calorão Terá frio No seu início Seguido de chuva Forte Tempestade Com posterior Melhora do tempo E temperatura Agradável O grande destaque Da semana Será a passagem De uma área De baixa pressão Pelo estado Na quarta-feira Com muita chuva E tempestades O sol Aparece em todo o estado Hoje Entretanto São esperadas Nuvens Esparças Na metade Sul E leste Do estado O ciclone Vai chamar Atenção Sobre o Atlântico Na costa Mas este sistema Não terá maior repercussão No continente O dia Começa frio Para outubro E pode gear Em cidades Da campanha Serra do sudeste Planalto E campos Em cima Da serra Em especial Nas baixadas Embora o começo De dia frio A tarde Será muito Agradável Aí vamos Para terça-feira Terça-feira No Rio Grande do Sul Terá sol E nuvens Com aumento De nebulosidade A área de baixa pressão No nordeste Da Argentina Estabiliza o tempo Da tarde Para a noite Com chuva Em várias regiões Do estado Especialmente Da metade Oeste Há risco De chuva Localmente Forte Com raios E possibilidades Temporais Isolados Sobretudo De granizo O dia Ainda Começa frio Com marcas De até 0 graus No campos De cima Da serra E geada Mas A tarde Será agradável Com até 26 graus Em Porto Alegre Vamos para a quarta-feira A quarta-feira Terá chuva Em todas as regiões Entre a madrugada E de manhã Que será forte A torrencial Em muitas cidades Com elevados volumes Em curto intervalo Com alto risco De alagamentos Então para a quarta-feira Aqui A chuva A chuva A chuva virá Com muitos raios E contemporais Isolados De vento E granizo A baixa pressão Que traz a instabilidade Se afasta rapidamente Para o oceano E o tempo Melhora da tarde Para a noite Em muitas cidades Contudo em pontos Do norte Do nordeste Gaúcho Ainda pode ter Instabilidade mais fraca Até o fim do dia Já quinta-feira No estado Gaúcho Será marcada Por muito sol Apesar de poucas nuvens Em algumas cidades Grande número De municípios Do Rio Grande do Sul Terá amplos períodos De céu Claro No recorrer do dia O ingresso De ar mais seco E frio Impulsionado Por um ciclone Em alto mar Distante da costa Garantirá um dia De temperatura Muito agradável Para o começo de outubro Faz frio cedo Com até 4 a 6 graus Na campanha E no sul A tarde Será agradável 22 graus Em Porto Alegre E por fim Na sexta-feira Será um dia de sol Na parte da manhã Nas maiorias Das localidades Mas vão ingressar Muitas nuvens No estado Com o céu Passando anublado E depois encoberto Em muitas cidades Especialmente Da metade norte O tempo Se estabiliza Com chuvas Em várias cidades Da metade norte Gaúcho Especialmente Perto de Santa Catarina O dia ainda Começa com frio Na metade sul Com mínimas De um dígito E a tarde Será agradável Com o máximo Em torno De 25 graus Então essa aí É a informação Aqui Desse sistema Que faz A medição Das temperaturas Aqui no Rio Grande Do Sul E também na parte sul Aqui do Brasil Meus irmãos Vamos continuar Aqui com a programação Nós temos aqui Alguns pedidos De oração Neste momento E vamos É Fazer essa oração Daqui a pouquinho Mais para o final Do programa Mas antes Eu quero pedir Para você Meu irmão Minha irmã Que nos ajude Nos ajude A fazer Esta programação Nós estamos aqui Ao vivo No estúdio da rádio Restauração Online Esse é o programa Ombro Amigo Restauração Nós temos aqui Online Está em crescimento Constante A comunicação Aqui da igreja Está a cada dia Melhorando Nós temos agora Estava vendo aqui O culto Assistindo o culto De terça-feira Estava Na reprise Aqui antes Do programa Com novas câmeras Novos ângulos Então Isso tudo Meus irmãos É Uma melhora Da estrutura Aqui da comunicação Da igreja E você também Faz parte disso Você está aí Dando ênfase A esta programação Você está assistindo Você está compartilhando Né E você está Fazendo com que A obra Do Senhor A palavra De Deus Ela venha Ser pregada Através Deste canal Através Deste aplicativo Que é o Youtube E para que isso Venha ser Mais abrangente Venha alcançar Mais vidas É importante Você registrar Aí o like Que é o joinha Para cima Para que A própria Plataforma Ela Faça isso Ontem mesmo Eu estava De noite Depois da minha Oração Quando eu fui dormir Fui abrir Aqui O Youtube E já apareceu Né Para mim Uma programação De oração Né Isso Isso porque As pessoas Que estavam assistindo Aquela campanha De oração Já deram O like Ali E aquela O Youtube Me recomendou Aquela oração Então meus irmãos É isso Que O seu like Ele faz Né O Youtube Ele entende Que aquela Programação É relevante E olha só Que interessante Ele vai Enviar Essa notificação E quando Alguém abrir O aplicativo Do Youtube Naquele momento Vai aparecer Lá no topo A primeira Programação Aquilo que Ele está Procurando Aquilo que Ele costuma Ver Olha só Que interessante A tecnologia Em favor Do reino De Deus A tecnologia É usada Para muitas Coisas Mas vamos Usar a tecnologia Em favor Do reino De Deus Para pregar O evangelho Enquanto você E meu irmão Minha irmã Vai fazendo Isso Vai compartilhando Né Dando like Fazendo aí É Aí quando a gente Vai compartilhar A gente sai Do Youtube Nós vamos Ouvir um louvor Né Mas você Compartilha E não fica Navegando lá Nos aplicativos De mensagem Volta aqui Para o Youtube Né E nós vamos Continuar aí Com a programação Nós vamos ouvir Um louvor Neste momento E nós voltamos Em seguida Aqui com o programa Ombro Amigo Restauração Não saia daí Vamos ouvir Um belo louvor Nesta manhã Sou o Senhor O Deus Jeová Quero fazer Maravilhas Eis que eu estou No meio de vós Quero fazer Maravilhas Santificai-vos Purificai-vos Quero vós Em uma palavra Pra você Não desanime Tudo que você Perdiu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu O teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Eu creio em nome de Jesus Ele está enviando o consolo Nesta hora Pra sua alma Aleluia Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Creia A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Nesta hora Pra sua alma Aleluia Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Belo amor de Deus Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo Está doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Glória a Deus Glória a Deus Não se desespere Aleluia Não se desespere Vamos ler aqui uma palavra Meus irmãos Vamos ler uma palavra 7 horas e 22 minutos Dia 2 de outubro Segunda-feira Programa Ombro Amigo Restauração Daqui a pouquinho nós temos Muitas informações Para trazer para os irmãos Programação de cultos Congressos Também temos aqui Alguma informação de trânsito Mas vamos pela palavra de Deus Agora neste momento Colossenses capítulo 4 E o versículo 5 A palavra do Senhor nos diz Portai-vos com sabedoria Para a conscrição de fora Aproveitai as oportunidades Meus irmãos Estavam meditando Nessa palavra E me remeteu Aquela passagem A qual Davi Ele estava fugindo de Saúl Não porque ele queria Davi estava fugindo de Saúl Porque ele estava Preservando a sua vida Ele estava preservando a sua vida Porque Saúl queria matá-lo Porque ele recebeu uma promessa de Deus Não que Saúl soubesse que ele recebeu essa promessa Mas porque Deus estava trabalhando Na vida de Davi Para assumir o reino E então Saúl percebeu Que Deus era com ele E Deus tinha se retirado de Saúl Então isso lhe causou ciúmes Sabemos Sabemos como uma pessoa tem Certo poder Certa influência E vê outro se projetando Então entra o ciúmes na pessoa Entra a inveja E aí Saúl começou a perseguir Davi Então em certo momento Davi ali Com necessidades Davi já tinha Um pequeno exército Davi já tinha uma tropa Que os seguia Os valentes E Davi já os seguia E ele não perdia nenhuma guerra Ele era valente Tinha os seus valentes também Não perdia a guerra Deus O abençoava Deus estava com ele Então certa feita Ele estava em certo lugar E ali havia uns pastores de ovelha Que estava toxiqueando ali as suas ovelhas E Davi ali por ser um homem generoso Por ser um homem correto Ele deu proteção para aqueles pastores Ele deu ali guarida Ele não forçou ninguém Ele não tirou alimento de ninguém Ele apenas fez a segurança ali daqueles pastores E então Depois ele estava com uma necessidade De alimento Porque não tinha recursos Estava com a necessidade de alimento E ele lembrou Desses pastores que ele havia ali Guardado Que ele havia Feito a segurança daquele rebanho E então ele mandou dois mensageiros Alguns mensageiros Para o dono Dessas ovelhas Deseis de rebanho E então Esses Esses É contigo Uma necessidade Uma necessidade Que não temia Que não temia a Deus E ele diz então É Quando esses moços chegaram até Nabal Ele diz Quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? Ele menosprezou Ele foi ingrato Por isso Por isso que eu li essa palavra aqui Em Colossenses No capítulo 4 E o versículo 5 Portai-vos com sabedoria Para os que são de fora Aproveitais as oportunidades Nabal aqui não aproveitou A oportunidade De ser mais abençoado ainda Olha a oportunidade Que Deus abriu E esse ponto que eu quero chegar Nessa manhã O mal A sentença Talvez já havia sido Determinado contra a vida dele Mas Deus Como é misericordioso Abriu essa oportunidade De talvez se ele se arrepender Se redimir Abençoar ali Davi E os seus moços Mas ele continuou Na sua dureza de coração Ele perguntou Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia Os servos que fogem Do seu Senhor Tomaria eu Pois o meu pão E a minha água E a carne das minhas rezes Que degolei Para os meus tosqueadores E o daria a homens Que eu não sei de onde vem? Olha a resposta Que ele trouxe Aleluia Meu Deus Meu Deus Esse homem aqui teve Uma oportunidade de Deus Para a sua vida De se arrepender Que ele era um homem mau Era filho de Belial Deus dando aqui as oportunidades Para nós meus irmãos Quantas oportunidades você tem recebido de Deus Para você mudar de atitude Quantas oportunidades eu tenho recebido de Deus Para mudar minha posição Aleluia Bendito é o nome do Senhor Glórias a Deus Deus dando Mais oportunidade para nós De nós mudarmos a nossa atitude E então nós conhecemos essa história meus irmãos Que quando Davi ficou sabendo Ele Ficou revoltado E disse Não vai ficar nenhum Nenhum da casa de Nabal de pé Nós vamos matar todos Mas a sua mulher ficou sabendo Abigail ficou sabendo Dessa história E ela então se aprontou Ela colocou mantimentos Ali na sua cavalgadura E foi até Davi E se humilhou E pediu misericórdia Aleluia Glórias a Deus A atitude dela meus irmãos Foi Reparar Reparar aquilo Que o seu marido tinha feito Olha a atitude daquele que aproveita a oportunidade A sentença já estava dada Naquela casa Naquela família Mas ela viu ali uma oportunidade De se salvar Aleluia De entregar Aquela situação Nas mãos de Deus Aquela atitude Que ela fez De se humilhar E de ir lá a Davi E pedir misericórdia E Informar a sua inocência Que ela não viu Quando os Moços foram lá pedir Ajuda Glórias ao nome do Senhor Aquilo salvou a vida dela E também meus irmãos Aquilo abriu Uma porta Na vida dela Porque o mal Já estava determinado Contra a vida daquele homem Deus deu uma oportunidade De ele se redimir Ele não Entrou Não abriu Esta porta Mas Deus também Mas Deus também Através Daquela situação Abriu uma porta Na vida De Abigail Que depois Ela veio ser A esposa de Davi Meus irmãos Vamos trazer Para nós No dia de hoje Vamos Comparar aqui Esta história Este relato Nos dias de hoje Davi Representa ali A igreja Davi Representa Ali O corpo Da igreja Que estava sendo Informação Projeto de Deus A igreja é um projeto De Deus Davi era um projeto De Deus E a igreja às vezes Tem necessidades Meus irmãos Às vezes é colocada Uma necessidade Nós endurecemos Nosso coração Nós Às vezes Eu vou tirar da minha mesa E colocar Para a igreja Não, não é isso Meu irmão Minha irmã É uma oportunidade Que Deus Está Nos dando De ser abençoado Talvez Já tenha alguma sentença Contra a nossa vida E Deus nos traz Essa oportunidade De nós mudar De nós Nos arrepender De nós Fazer algo diferente Sair dessa rotina Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo Vamos aproveitar Essas oportunidades Que Deus coloca Na nossa vida Nós temos agora Essa oportunidade De ajudar a igreja Nós tivemos a oportunidade De ajudar A igreja Aqui no prédio da Garipaldi Nós Tivemos a oportunidade De ajudar a igreja Ali na pandemia Nós tivemos a oportunidade De ajudar a igreja No vale da oração Nas casas de retiro Nós tivemos a oportunidade De ajudar a igreja Na compra do templo Nós temos a oportunidade De ajudar a igreja É... Nas enchentes Que teve No apoio Naquela conta Lá do... Do... Amor.calamidade Arroba Para a obra missionária Eu não estou dizendo Somente financeiramente Mas em oração Em clamor Em um jejum Aleluia No mundo espiritual também Principalmente Meus irmãos Vamos aproveitar Essas oportunidades Que Deus nos coloca Quem sabe o mal Já está determinado Para nós Mas Deus abre uma porta Para que nós possamos Sair dessa situação Amém? Glórias ao nome Do Senhor Jesus Cristo Vamos informar aqui A agenda De cultos Aqui do Ministério Restauração Horário de culto Horários de cultos Presenciais Na sede internacional Nós temos culto aqui De libertação E cura divina Hoje Às 14h Na segunda-feira Na terça-feira Temos o culto de ensinamento Às 19h30 É o culto principal Do Ministério Restauração São as terças-feiras O grande culto de ensinamento Ministrando a palavra Do Senhor Nosso Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Salvo quando ele está Em viagem Início Às 19h30 Quarta-feira Culto da União Feminina Às 11h30 E às 14h Mas também temos Aí na quarta-feira É Começa às 9h Aí a consagração A concentração Aí para Estes grandes cultos Que tem às 11h E às 14h30 Às 11h30 E às 14h30 E também Às 20h Temos aí As reuniões De apacentamento E também As reuniões Ali do Ombro Amigo Restaurando Vidas Na Garibaldi 445 Quinta-feira Culto da União Feminina Da sede internacional Às 15h Culto de libertação E cura divina Às 19h30 Sexta-feira Culto de libertação E cura divina Às 15h Sábado Consagração Congregacional Das 9h às 17h Culto da Juventude Às 19h30 E no sábado Às 12h30 Temos aí A EBD Não, não, não A Escola Bíblica Sabatina EBD no domingo Nos domingos Temos Escola Bíblica Dominical Às 17h30 Culto de salvação E cura divina E milagre Às 19h15 Temos aqui Curso Vida Cristã Aos domingos Horário 17h30 Na sala de missões Investimento É R$12 Inscrição Ali na Secretaria Da sede internacional Pelo telefone 981640610 Glórias 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 ao nome do Senhor Internacional Maiores informações Ali na superintendência De ensino E também aqui Nas programações Amém, meus irmãos? Temos também Dia 14 Atenção Irmãos do departamento De cavalheiros Dia 14 Temos um grande congresso Congresso Aí regional Aqui da sede Aqui da região sede Congresso regional Dia 14 Primeiro congresso De cavalheiros Na região grande Porto Alegre Em torno Mãos ao arado Lucas 9 62 Dia 14 de outubro Ali está o início Às 15h Mas você, cavalheiro Precisa chegar Às 14h Lá em Gravataí Na rua Palmeiras 447 Vera Cruz Bem perto ali Da faixa Da principal Lá em Gravataí Rua Palmeiras 447 Coloca aí Na sua agenda Dia 14 de outubro Grande congresso Primeiro congresso Regional de cavalheiros Aqui da sede internacional Da região sede Estará ali Ministrando a palavra Do senhor pastor James Com estudo bíblico E o pastor Silvio Estará Pregando E a participação aí Do grande coral De cavalheiros Amém meus irmãos? Vamos continuar aqui Com mais informações Daqui a pouquinho Vou estar lendo aqui Os comentários Comentários Aqui No chat Temos a informação aqui Das vagas Eu não conseguia Abrir aqui Detalhadamente As vagas Mas eu vou ler A notícia aqui Que o Cine Municipal Tem 1.737 Novas vagas De emprego Nessa semana O Cine Municipal Inicia a semana Com 1.737 Novas vagas De emprego Em Porto Alegre Disponíveis Para trabalhadores Com variados Níveis de escolaridade Em destaque 160 vagas Para vendedor interno 129 para pedreiro E 204 caixas Para 4 vagas Para operador de caixa Uma das principais exigências Para o preenchimento Das vagas É a disponibilidade De horário Interessados Devem retirar a carta De encaminhamento Na Avenida Sepúlveda Esquina com Amauá No Centro Histórico De segunda a sexta-feira Das 8h às 17h Também é possível Solicitar a carta Pelo aplicativo Cinefácil Disponível para download Gratuito No Google Play A retirada deve ser feita De forma responsável Com a certeza Do comparecimento A entrevista de emprego Para não haver prejuízo Aos demais interessados Informações também Podem ser obtidas Pelo e-mail Duvidacine Em arroba Portoalegre.rs.gov.br Meus irmãos Nós temos aqui também Mais uma informação De trânsito Uma informação De trânsito Aqui Importante Para passar Para os irmãos Glórias ao nome De Jesus Glórias ao nome De Jesus Tinha aberto Aqui Mas acabei Fechando Sem querer Mas vamos abrir Aqui de novo Uma informação De trânsito É sobre a greve Da Carriz Você que usa Utiliza a Carriz Aí ó Das 21 linhas Operadas pela Carriz Apenas 8 Não são afetadas Pela greve Dos trabalhadores Da empresa Em Porto Alegre Notícia de hoje Agora há pouco Das 21 linhas Operadas pela Carriz Em Porto Alegre Apenas 8 Não são afetadas Pela paralisação Dos trabalhadores Da empresa Iniciada na madrugada Segunda-feira Dia 2 Em protesto Contra a privatização Da companhia Segundo a prefeitura As linhas T4 T6 T11 T12 T1 T5 T7 T8 Mantém as suas Tabelas de horários Normais Ou seja T4 T6 T11 T12 T1 T5 T7 T8 Tá normal Já a C2 E a T2 Operam Parcialmente A primeira É atendida Por somente Um ônibus Ou seja A C2 Só tem um ônibus E a T2 Começa a circular Às 15 horas Agora vamos ver Aqui que estão Não estão funcionando Aqui as linhas Da Carris As linhas T2A T3 T9 T10 T11.1 T13 C1 C3 C5 A343 E 353 Não funciona Nessa segunda Esse planejamento Garantirá atendimento A cerca de 70% Dos passageiros Que utilizam As linhas Informou A prefeitura Então tá aí A paralisação Da Carris Nessa segunda-feira Devido a greve Ali dos rodoviários Contra a privatização Da empresa Vamos ver Vamos ver aqui Se tem mais Informações Aqui de trânsito Tem um colisão Entre carros Na Avenida Manuel Elias Numeral 966 Próximo à rua Poacidade Joia Poacidade Joia Tá lá uma colisão Vamos ter atenção Na Avenida Manuel Elias Amém Meus irmãos Vamos ver Se tem mais Informações Aqui É Tivemos aí Passamos por dias Conturbados Aí Meus irmãos Principalmente Quem mora Nas ilhas Nas cidades Aqui Que fazem margem Com o rio Guaíba Ontem No sábado A água Tinha subido De novo A linha Eldorado Estava em 2,77 Acima E graças a Deus O nível está baixando Ontem Nós tivemos Aí É Uma diminuição Do nível Estava A dois Metros E 77 Chegou A dois Cinquenta e oito Mas devido Ao vento É As ondas Elevam o nível O vento Represa a água E aí o nível Fica Elevado Amém Meus irmãos Continue Conosco Nessa programação Temos aqui Conosco Neste momento No chat Aqui É Irmão Cláudio Omiro Rodrigues Paz Oração E União Irmã Ágda Procópio Paz Oração União Pastor Jesus Pastor Lucas Jesus Folha Oração Por Valdecir Procópio Família Vamos Orar Irmã Ágda Jeovita Vaz Paz Oração União Jeovita Silveira De Viamão Deus Abençoe Irmã Ágda Procópio Oração Por livramento Lugas Tiago Priscila Ágda Davi Ana Clara Tatiana Tiago Procópio Vamos orar Vamos orar Já Fernando Fontoura Diaco Fernando Fontoura Aqui da Sede Internacional Deus abençoe Está dando glórias Ao nome de Jesus Glórias a Deus Alessandra Wilneck Paz Oração União Tenhamos uma Abençoada Semana Por Deus Isso aí Irmã Alessandra Vamos ter Já estamos tendo Já iniciou Essa semana Abençoada Irmã Rosane Dos Santos Lá de Sapiranga Glórias a Deus Glórias a Jesus Deus abençoe Irmã Rosane Dariane Taborda Paz Oração União Área Vila Gaúcha Deus abençoe Os irmãos Da área Vila Gaúcha Deus abençoe Irmã Dariana Solange Teixeira Paz Oração União Peço Oração Por minha Saúde Por minha Família Em todas As Áreas Glórias A Deus Irmã Solange Vamos orar Vamos continuar orando Edson Luiz Dos Santos Edson Luiz Dos Santos Aria Cachoeirinha Paz Oração União Este programa É uma benção É isso aí Irmão Edson Vamos nos encontrar Lá no congresso Irmão Edson Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A sua vida Irmão Edson De cachoeirinha Na congregação Miraflores É isso Irmão Edson Paz Oração União Deus abençoe Santa Maria RS Deus abençoe Irmão Moisés Irmã Tatiane Deus abençoe Deus abençoe Sua vida Irmã Tatiane Deus abençoe A vida do Nosso irmão Marcos Parodi Seu esposo Deus abençoe Sua família Glórias Ao nome De Jesus Deus abençoe Edson Luiz Dos Santos Peça oração Pelos meus Filhos Caleb Josué E Noemi Vamos orar Vamos orar Irmão Edson Vamos orar Agora Agora O momento É agora Irmão Edson Deus abençoe Amém Vamos orar Então Fazer esta oração Colocar aqui Os pedidos E você Como nós Ministramos a palavra Aqui ó Nós temos a oportunidade De orar Olha que benção Olha que benção Vamos orar então Olha a oportunidade Que Deus Nos deu agora Pai Eterno Deus Santo Quero te agradecer Senhor Por tudo Que o Senhor Tens feito Em nossa vida Pai Muito obrigado Senhor Por esses momentos Passamos aqui Tua palavra É fiel É justa É verdadeira Ela não volta Senhor vazia Pai Eu quero agora Senhor Te agradecer Por tudo Ó Pai E eu coloco Senhor Esses pedidos Em tuas mãos Ó Deus Está aqui Está aqui Irmão Edson Ó Pai Meu Deus Meu Deus Irmã Tatiane Os filhos Irmão Edson Senhor Coloco em tuas mãos Ó Deus Reoperar o milagre Seja qual for a necessidade Senhor Seja qual for Senhor O problema O Senhor O Senhor O Senhor Pode todas as coisas O Senhor É o Deus Poderoso É o Deus Fiel É o Deus Justo É o Deus Ó Pai Que tem os olhos Como chamas de fogo Que olha todas as coisas Que enxerga tudo Ó Deus Mesmo aquilo que o Pai A mãe E o filho Não saiba Meu Deus O Senhor Conhece Todas as situações Meu Deus Nem precisamos Abrir a nossa boca O Senhor Sabe as nossas necessidades Ah Senhor Seu filho Mesmo disse Ó Pai Mesmo antes de pedir O teu Pai Já sabe O que vai pedir Ó meu Deus Nós colocamos agora Esses pedidos Ó Pai Age Senhor Nessas vidas Nas famílias E opera o milagre Senhor Da salvação Da libertação No nome de Jesus Eu te peço Senhor Te agradeço Por tudo Amém Amém meus irmãos Muito obrigado Pela presença Pela audiência Pelos comentários Muito obrigado Por nos acompanhar Durante essa programação Quero agradecer a todos Em nome de Jesus Que tenham a semana abençoada Ficamos então na paz Na oração E na união Deus abençoe Para te purificar No meio de vós Quero fazer maravilhas Santificai-vos Santificai-vos Purificai-vos Quero fazer maravilhas No meio de vós Quero fazer maravilhas No meio de vós No meio de vós Quero fazer maravilhas Quero fazer maravilhas No meio de vós No meio de vós Não tem um